Coragem caminha, colado comigo, cotidiano cabuloso Camarada cortou, cabeça, controle, cerebro, quartel criminoso Calçada, casa, camarote, cidadão, consome, crack Condomínio, cerca, conforto, Caribe, Cadillac Cidade, cega, caindo, contaminação compulsória Caça, papá, camuflando, cenas contraditórias Calçadão, serva, cannabis, cotidiano, corriqueiro Catuaba, conhaque, cirrose, cova, caixão, cerqueiro Camburão, caça do crioulo, comandante, cocaína, mania Coronhada, cabeça cortada, comédia, covardia Cuidado, criança, com crime, cuidado com capeta Prodade, coisa cultural, canhão, coberto com camiseta Cagueta, critica, comenta, certeza Conquisto, caminho, contra a correnteza Cara, crachá, carapuças, caindo o canal Controlando cérebros, confundidos Candidatos cobrando centenas, controlando conhecimento Comunidade controlada, carente, chorando, calada Cache, clandestino, capai Cortaram cantina, colégio, carai Crianças, crack, cocaína, cerveja Chega, colapso Chega, colapso Olá, tio Chega, chega, chega Zero, duzo Vai Não dá mais, não dá mais, não dá mais A pegada Vale do Paraíba Pode acreditar De olhos abertos Moitão Matreiro Rafael Marques No beat Poucas tá na casa Só família Só família Só família Moitão Aerocídico uffs Moitão No beat Seja Фétide Do in Sija Les Sija 伊 Moitão Moitável